Olha, eu conheci o deputado Elton Luiz no Sindicato dos Policiais Civis, no SINPOL, quando eu precisei de uma ajuda para um familiar dependente químico. Ele era presidente do sindicato e me ajudou bastante na intervenção e na internação desse familiar. E essa pessoa passou um período bem, né? E depois de alguns anos eu descobri que o deputado estava na Câmara Distrital e precisei novamente de ajuda para essa pessoa. E procurei o gabinete dele, né? Porque eu fiquei sabendo que ele trabalhava, que ele era presidente da Frente Parlamentar, né? De combate e prevenção às drogas, principalmente do CRAC, né? E fui muito bem recebida. Ele me recebeu muito bem, me ajudou na intervenção e internação dessa pessoa. Isso foi no ano passado. Então, eu gostaria de pedir que todos vissem a importância desse trabalho que ele está fazendo e que no próximo mandato ele possa continuar com esse trabalho. Que um dependente químico que ele ajuda, ele chega a beneficiar mais de 40 pessoas que estão envolvidas com esse dependente. Então, eu gostaria de lembrar que o número dele é 15123 e que a gente possa votar nele novamente para ele continuar com esse trabalho maravilhoso que resgata pessoas, que resgata famílias das drogas. Eu vou votar o Edu Luiz Votar 15123 15123